A África não escrita já fazia parte do mundo mais vasto, no qual estava profundamente envolvida há muito tempo. E um córpus crescente de estudos tem sublinhado a forma como... Já estou, talvez queria saltar, mas já estou saltando mais. Estas fotos já creio claramente ter conhecido, mas estou aprofundado. Mas eu vou focar então nos últimos 500 anos, para o período que mais me vença e que tenho vontade de estudar. E há uma expressão que eu não coloquei aqui, mas também poderia colocar. Há um autor que já me lembro, mas às vezes quando tomamos nota. Que é o Atlântico enquanto última fronteira da Europa, mas também da África. Ou seja, quando os europeus, a grande base é esta, não é minha. A grande base é quando os europeus chegaram à Europa Ocidental, em particular à África Ocidental. Peço perdão. Havia encontrar uma série de povos que estavam recebidos a esse comércio e o estabelecimento dessas relações. Portanto, havia já trocas a nível regional, havia um comércio intenso na região. Havia até uma série de diásporas. Por exemplo, a diáspora judaica, que ligava regiões do que é hoje Senegal e Iné à Barcelona. Portanto, esse comércio existia, havia informação. Mas do lado, também do lado africano, havia também interesse nessas histórias e nessa nova maneira de se conectar ao mundo. Ou seja, havia outras, à Atlântica e diretamente com os europeus, mais, mais ou menos. Portanto, esta ideia de conectividade, conexões e devolações. Um caso mais, não é? Vou passar aqui um bocadinho. Só para dar um exemplo, há aqui um autor, o 7X, que desenvolveu um importante projeto. na cidade de Tabneca, no Mali, e ele demonstra através das suas escavações. A Tabneca é uma cidade que já é descrita por um cronista árabe, uma crónica árabe conhecida no século XI, e ela já é descrita ali como sendo grande e bem construída. O Sam Nixon foi a sua equipa para pesquisar a Tabneca e perceberam que, realmente, ela, ainda antes da chegada dos árabes, já é um ponto importante, nomeadamente até na sua relação com a cunhagem de moeda e na sua relação com o Império Almorábeira. Aparece ali no mapa. Timbuktu é a cidade que ficou mais conhecida neste contexto, acabou por ficar mais conhecida, por várias razões, também transformou-se num centro cultural e não apenas económico e financeiro. Mas, realmente, a moeda de ouro, que parte ali da Tabneca, circulou e circulou e chegou até ao sul da Polícia da África, neste contexto de unidade política, moeda e o Império Almorábeira. E passo para o terceiro ponto e termino. Porque era algo que eu queria terminar, com o que eu queria terminar, que é o impacto, já aqui referi no início, que é o impacto e o contributo da investigação sobre a África nas ciências sociais, ou seja, mais uma vez, esta relação, e também do ponto de vista teórico e meteorológico, é uma relação que tem sempre duas direções. Ou seja, o impacto e contributo da investigação sobre a África nas ciências sociais, e os seus temas, problemas e métodos. Ou seja, não se trata apenas se a África é estudada pelas diversas disciplinas, isso já sabemos, mas de que modo é que o seu estudo e estes avanços na antropologia, na antropologia, na linguística, têm contribuído, ou têm influenciado, essas mesmas disciplinas. Ou seja, de que forma o estudo da África, da antropologia, têm influenciado a própria antropologia e a antropologia, etc. Dispositivamente, a antropologia não será a realidade de referir a centralidade intelectual da África nos disciplinas, não é? Ela foi moldada num círculo de investigação em África, que, inclusivamente, veio desafiar os titãs meteorológicos de Nau e Nostra. Consolidada durante a época colonial, os trabalhos pioneiros em África moldaram a concepção da antropologia como uma procura intuitiva para as generalizações interculturais. Depois disso, as concepções do campo alargaram-se e fragmentaram-se em larga medida devido, precisamente, aos trabalhos sobre a África. Estudos sobre migrações de trabalhadores, organização e vida autória em África deslocaram a atenção para lá do tradicional, não é? África comecia a estudar o tradicional. Com o fim do colonialismo, os investigadores viram só de acaso a reconhecer uma realidade básica. Até as sociedades rurais, originalmente entendidas como funcionalmente integradas, culturalmente coerentes, entidades locais, paradas no tempo, tinham estado, de facto, abertas a influências externas, conflitos internos e dinâmicas diversas. Portanto, durante décadas, elas tinham sido partes da ordem colonial e sujeitas a forças intrusivas de uma ocupação ocidental. Mas, na verdade, a imagem de essas sociedades construídas pelos antropologistas tinha sido moldada pela participação dos próprios antropólogos na empresa colonial. Tradicionalmente, isso mudou bastante, a antropologia procurava o conhecimento local, procurava arquivar e entender o significado das diferentes tráticas em diferentes regiões do mundo, enquanto a economia, por exemplo, pelo contrário, desafiava o significado das particularidades, insistindo na aplicação universal de construções formais. E apesar da crescente diversidade de subespecialidades que marcam atualmente a antropologia social, é possível identificar alguns aspectos comuns que marcam o último meio do século da antropologia africana, processos ao longo do tempo, construção ativa de cultura e a natureza da mudança social. Exceto que algumas destas preocupações já estavam presentes em estudos dos anos 40 e 50, em particular relacionados com as populações urbães, migrações de trabalhadores, culturas de desenvolvimento rural e intervenções das agências estatais e das missões regiolas. Contudo, perspetivas recentes, sob os mesmos aspectos, têm existido em mudanças significativas. O enquadramento geral da consciência histórica, e se já ouviu até aqui referida, na antropologia, conheceu recentemente significativas metamorfoses. Tendo deixado-se considerando-se em si mesmos como sínteses produtores de relatos literários e descritivos sobre o outro, os antropólogos olham para si como interlocutores, cujo trabalho, qualquer que seja a sua especialização, se relaciona com dois temas principais que lêem o significado. Basta passar um olhar pelos resumos ou palavras-chave sobre os temas mais diversos, e não estou só a referir à África, à antropologia sobrática, o conceito de poder e significado está presente na grande maioria deles de uma forma ou de outra. E mesmo esta ideia, esta relação entre poder e significado, ou seja, poder que constitui significados, poder, etc. Isto não depende, independentemente do tema, quer sejam formas locais de economia, prendeiros do género, estas são as palavras-chave, os temas principais no fundo, os conceitos principais que têm marcado a antropologia social. E isso, em grande parte, influenciar também pelos estudos sobre a zona. Relativamente à história, eu tenho feito aqui um exercício idêntico, e a forma como o estudo sobre a África veio questionar, como eu vou aqui resumir, veio questionar até algumas das ideias mesmo sobre a economia e sobre as sociedades, sobre uma brinabilidade de uma história mundial que, afinal, era uma integração do resto do mundo numa história da Europa, não é? História mundial inicialmente, ou primeiro em duas, por vezes, é isso que é uma história da integração do mundo no mundo da Europa. E, por exemplo, só para citar um autor, o Steven Feyerman, ele vai criticar, não vai criticar, ele analisa nos seus textos, não é? Os estudos sobre a África, tem, no campo da história, tem levantado ou questionado algumas das ideias dos grandes nomes como Eric Hobsman, Eric Wolf ou Fernando Valdeiro, entre outros. Os estudos, não é? Partindo do seu olhar africanista, ele encontra lacunas nas interpretações difusionistas da formação do Estado e da cultura material. E, mais importante disso, é o questionar os supostos sobre os quais a história universal assenta. Os supostos sobre o espaço, sobre o tempo, a ideia linear, o progresso e sobre civilização. Trabalhando sobre os ídolos da Nigéria, os curandês do Ema, o sul da África, e os Noé, o sul do Itiópria, entre outros, eles exploram a fraqueza daqueles por subostos. Ou seja, não é apenas um texto teórico. Eu parto pelos seus estudos de caso para questionar certas critérias de história, de ponto de vista até da teoria da história, digamos assim, que marcam, que informam esse olhar da história, mesmo quando se refere à própria história da Europa, não é só sobre como a garota olha para a árvore, e mesmo como a Europa olha para si mesma e traz toda a história. E, finalmente, em mesmo de fim, só para destacar, para fechar, para fazer a ligação com a comunicação inicial, o campo da literatura, não é? Temos a primeiro preocupar de que, para que talvez no futuro possa colaborar mais nesse sentido, não é? Como a literatura, e a partir do momento que começou a haver uma maior atenção para a própria literatura africana, começaram a subir uma série de questões, não é? É a literatura africana, quando os textos são escritos em línguas europeias. Até que ponto é que se fala de uma literatura, se ela é basicamente oral, não é? Se não as questões que têm marcado o estudo das literaturas africanas, do ponto de vista teórico, as pessoas, às vezes, também levantam questões que está pior que o estudo da literatura em geral. Ou seja, a África tem ajudado as culturas ocidentais, a definir-se a elas mesmas, e daí também a importância dos estudos comparativos. Ou seja, não olhar a África como algo isolado do mundo, até do ponto de vista académico e das nossas disciplinas, mas integrá-la também nos nossos estudos. Eu, ao preparar, e ao preparar aulas e a comunicação dois de manhã sobre a cultura material, a África não existia nesses estudos. Essas grandes obras publicadas algumas do ano passado. Temos toda a Ásia, temos objetos que circulavam entre a Ásia e a Ásia, e mesmo quando estudarmos literatura africana, basta ver, por aqui os departamentos de línguas ou os cursos, a literatura africana é algo à parte, não está integrado numa história mais geral da literatura. A literatura africana é um dos grandes autobus, não há muitos nulos, clássicos, não há o canon, pois não temos o canon africano. A literatura ainda gosto muito de literatura, outros estudos de literatura, portugueses, franceses, não só, é preciso do canon, o canon é sempre um tempo importante. Enquanto, eu fico contente não pela minha comunicação, mas por logo trabalhar com a África e agradeço, agradeço-lamente. Aplausos